Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer esteve na manhã desta quarta-feira no Norte Fluminense, onde assinou o documento que cria a zona de processamento de exportação do Porto do Açú, localizado em São João da Barra. A ZPE é uma área destinada à produção de bens para exportação, onde não há cobrança de tributos federais. Arlinson cresceu em São João da Barra, a 255 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, quando criança ganhou um concurso de redação sobre a vinda do Porto para o município. Hoje trabalha no próprio Porto do Açú e comemora o desenvolvimento da região com a criação da zona de processamento de exportação, a ZPE. A região como um todo se move, tanto as pessoas que se espelham em trabalhar aqui dentro, como as pessoas que se espelham para atender as pessoas que vão vir para trabalhar aqui dentro. Uma área para facilitar o envio de produtos brasileiros mundo afora. A zona de processamento de exportação de São João da Barra será a primeira do Norte Fluminense e deve estar em operação em 24 meses. Quando nós falamos em exportar, nós estamos falando em ser competitivos para o mercado de exportação, ser competitivos com o mundo, não é ser competitivos com o Brasil mesmo. Então isso dá uma estabilidade, dá sustentabilidade ao que vai ser desenvolvido nesse polo industrial. O Porto do Açú conta com 11 empresas instaladas e área total de 130 quilômetros quadrados. A zona de processamento de exportação vai contar com infraestrutura viária, além de um ramal ferroviário que vai ligar o Porto às capitais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Ferrovia é irmã-se à mesa de Porto. Um legado que vai ficar na política ferroviária do seu governo é que vai acabar definitivamente com essa característica que marca a ferrovia brasileira, o sistema ferroviário brasileiro, que as nossas ferrovias vão de lugar nenhum a coisa nenhuma. Vai sair uma ferrovia de um porto para chegar no outro porto. Os empreendimentos que se instalarem na região também vão contar com duas termelétricas e um terminal de regaseificação para as empresas que usam gás como matéria-prima. Nós teremos agora energia suficiente para prover todo esse distrito industrial, o gás natural. Então, a ZPE vai alavancar muito a vinda de indústrias para cá, gerando mais emprego e mais renda para a nossa gente. As zonas de processamento de exportações são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas que têm 80% da produção voltada à exportação. A empresa, localizada numa ZPE, tem benefícios fiscais, como a isenção de impostos federais. Por outro lado, elas movimentam a economia, gerando riqueza e renda para o país. Não se trata de impulsionar apenas as exportações brasileiras, o que já seria extraordinário, mas também de estimular o maior desenvolvimento de importantes segmentos produtivos, locais e melhor aproveitamento das vocações produtivas regionais. O presidente Michel Temer destacou a união entre governo federal, estados e municípios para o desenvolvimento do país. É uma conjuração de esforços, né, Pezão, né, Moreira? Entre a União e o Estado do Rio pelo desenvolvimento. Eu sobrevoei agora, evidentemente, eu vi que é uma região que, com esta zona especial, vai ganhar grande desenvolvimento, grande progresso, né? E isso é que nós temos feito pelo Rio de Janeiro e, naturalmente, por todos os demais estados da Federação Brasileira. Quase 300 mil novas oportunidades. Esse é o acumulado de criação de vagas de trabalho no ano até novembro, segundo o Ministério do Trabalho. E para o próximo ano, a expectativa é de um crescimento ainda maior, acompanhando a retomada da economia. O Brasil deve criar mais de 1 milhão e 700 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2018. A estimativa é do Ministério do Trabalho a partir da expectativa de crescimento de 3% no ano. Caso o crescimento da economia seja ainda maior e alcance 3,5%, a geração de novos postos de trabalho pode chegar a 2 milhões de vagas. Você tem uma estimativa do PIB, que traz no seu bojo contribuições dessa melhoria. E este saldo que está aí, como é baseado no saldo passado, ele poderá ser maior e, provavelmente, deverá ser maior em função da vigência das novas itens da reforma trabalhista que vai vigorar ao longo de 2018. A modernização da legislação trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro. No dia 11 de novembro. Os resultados, principalmente da segurança jurídica que a modernização da legislação trabalhista trará, esses resultados serão colhidos em 2018. O crescimento da economia é consistente e sólido. Não é uma bolha. Isto nos dá a segurança de que perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro será o Brasil do emprego. Esta vendedora de 19 anos procurou emprego durante um ano em Formosa, no estado de Goiás. Ela se mudou para Brasília em busca de uma oportunidade. E encontrou. Eu consegui o emprego com carteira assinada no final de novembro. Aí estou até agora. No mês de novembro, quando comparado a outubro, o Caged registrou variação negativa de 0,03%, com perda de 12 mil vagas. No entanto, na comparação com anos anteriores, o saldo é melhor. Além disso, no acumulado do ano, houve crescimento de quase 300 mil vagas, expansão de 0,78% em relação a dezembro de 2016. Se nós formos considerarmos os dados históricos, comparando novembro de 2015, quando nós tivemos mais de 130 mil postos de trabalho negativos, novembro de 2016, com mais de 113 mil postos de trabalho negativos, você veja que novembro de 2017 foi apenas 10% daquilo que sinalizou-se nos anos anteriores. Há o que comemorar, sim, em 2017, porque dos 11 meses, nós tivemos oito meses com resultados positivos e sete meses consecutivos com resultados positivos. E uma última informação, o Palácio do Planalto acabou de confirmar a saída do governo do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que a gente acabou de ver aí na reportagem. Mais informações nas nossas próximas edições. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho